Oi gente, então mais um vídeo materno, eu tenho demorado um pouco para fazer vídeos no canal porque tem acontecido um monte de mudança, eu vou estar falando com certeza para vocês aí nos próximos vídeos, nos próximos bate-papos aí, a gente está esperando um monte de respostas e mudanças, assim, que eu digo físicas mesmo, assim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer se a gente vai se mudar, se a gente não vai e com relação ao, como é que é que todo mundo tem me perguntado ao enxoval, eu também ando adiando um pouco toda essa área de enxoval, apesar de eu ter muita coisa já que eu separei, que eu ganhei, ganhei muitas coisinhas e tinha já muitas coisas que eu tinha guardado da Elisa e eu quero mostrar tudo para vocês, eu ainda assim quero esperar um pouco mais porque ainda tem algumas coisas para comprar principais que eu estou adiando um pouco para ver se a gente chega num consenso do que exatamente a gente vai fazer, se a gente vai se mudar ou não vai então tem muita coisa rolando, é por isso que tem alguns vídeos que eu ando prometendo e tem atrasado um pouco mas logo a gente já resolve tudo o que vai fazer da vida, se casou com uma bicicleta e daí eu já faço um update para vocês o vídeo de hoje é sobre a alimentação da minha menor que ela tem 2 anos e agora ela já tem bem mais de 6 meses agora a gente está chegando em agosto ela tem 2 anos e 8 março, abril, março, julho, agosto não não, 2 anos e 7 quase 7 2 anos e 6 e alguma coisa quase 7 2 anos e... põe 2 anos e 6 meses e meio digamos assim e... e tem algumas coisas, algumas restriçõezinhas que eu ainda mantenho óbvio que é bem menos é... esse é um update, né o último vídeo que eu fiz sobre a alimentação dela acho que foi com um ano e alguma coisa um ano e alguns meses antes dela completar 2 anos esse é um update agora depois que ela completou 2 anos o que mudou mudou algumas coisinhas mas tem coisas que eu ainda mantenho e... e eu acho que eu vou fazer até um vídeo de alimentação dos maiores também porque tem coisas que inclusive eu restrinjo os maiores, né o meu de 9, 10 anos eles também né... tem algumas regrinhas óbvio que bem mais básicas mas eles também... é... eu também seguro um pouco a alimentação deles e controlo um pouquinho assim como todos nós, né a nossa família inteira é... nós... a gente se importa eu já tô... a gente se importa com relação à alimentação então assim é... é controlada na verdade pra família toda, né como a gente... como eu fiz o último vídeo sobre a alimentação da família eu vou deixar o link aqui embaixo eu ainda quero fazer aquele vídeo número 2 porque tem muita coisa que eu ainda não mostrei pra vocês embora o vídeo seja enorme seja de 30 minutos desculpa por isso mas é que eu explico muita coisa eu ainda quero fazer o 2 porque ainda tem questão de óleos e... e sal e coisas que eu quero explicar pra vocês que pra gente também é diferenciado eu também faço uma diferença nisso é... mas enfim o desse vídeo é sobre a alimentação da menor da de 2 anos é... mudou algumas coisinhas é... se eu não me engano até uma menina me perguntou se ela tomava... se ela tomava leite comum deixa eu já começar com o leite que daí eu passo pros embutidos é... o leite comum eu passei a dar pra ela depois de 2 anos é... porém ela já comia... antes ela já tomava o leite comum é... em bolos iogurte né... iogurte natural que eu faço em casa eu tenho uma iogurteira então eu fazia iogurte natural tem um iogurtezinho ou outro que eu... que eu compro também que ela comprava que ela tomava antes dos 2 anos é... mas assim bem pouca coisa e iogurte eu procurava dar mais o natural mesmo que era o que eu fazia em casa queijos ela já... ela já tomava já comia né antes dos 2 anos então assim o leite misturado nessas coisas ela já comia antes dos 2 anos é... o leite em si eu comecei a dar depois dos 2 anos mas quando eu falo leite comum a nossa família ela não toma o leite comum a frimeza esse leite enfim que você vê aí né... de caixinha comum a gente já não consome esse tipo de leite aqui em casa eu realmente não gosto depois daquela... daquela coisa toda com forma ou com mais não sei o que eu comecei a pegar uma birra tão grande daquelas caixinhas que nem quando não tem o nosso leite que a gente às vezes não acha porque a gente mora num bairro mais afastado e às vezes a gente não acha pra comprar eu prefiro não tomar leite eu prefiro não dar leite pra ninguém não então ninguém toma leite até achar o leite porque eu realmente tenho uma bronca daquelas... daquelas... é... né... daquelas caixinhas comuns que foi encontrado um monte de coisa aí então o que eu faço? a gente toma leite é... ou o mais natural possível que é o leitíssimo o leitíssimo tá muito difícil de encontrar aqui na minha cidade faz alguns meses que eu e meu marido estamos procurando né... nos mercados que a gente já comprava que é o Walmart pão de açúcar a gente há algum tempo anda procurando esse leite e não anda encontrando a minha mãe também gosta desse leite e ela também procura né... a gente fica... e aí achou? achou? é mais ou menos assim que acontece e ela também não tá achando mas é o leitíssimo o nome é leitíssimo ele é um leite super puro no mercado assim ele inclusive é vendido em lugares orgânicos de venda de coisas orgânicas porque ele realmente é um leite puro ele não é um leite misturado com muita coisa ele só tem uma substância pra poder não azedar dentro do... da embalagem só se você olha nos ingredientes dele você vê que tem dois ingredientes leite e essa substância se você olha nos ingredientes dessas caixas desses comuns você vai ver que tem mais de oito substâncias diferentes então assim não gostamos dos comuns então a gente geralmente quando acha toma esse leitíssimo ou o que o Paulo anda comprando agora ultimamente que é o sem lactose não que eu curta muito porque na verdade ainda assim tem muito químico mesmo sem lactose tem bastante químicos mas como a gente não tem muita agora opção por não estar encontrando leitíssimo e não estar achando outra opção eu sempre é uma coisa que eu estou sempre olhando principalmente os ingredientes e tal então é uma coisa que a gente ainda não está achando então por enquanto a gente está tomando esse do sem lactose então assim mas nunca é leite comum então assim quando eu já coloquei o leite pra Elisa tomar que foi agora depois dos dois anos ela toma pouco ela não toma muito ela toma pouco por dia já é o leite sem lactose ou esse leitíssimo então um dos dois que ela está tomando ela não toma o leite comum que é esse cheio de coisa nem a gente toma aqui em casa não entra esse leite assim ou é o tem uma marca ou duas marcas que o Paulo sempre compra que eu acho que é o Tirol que é sem lactose e o outro agora não é acho que é da frimeza sem lactose e o leitíssimo que pra mim é o melhor mas é muito difícil de achar pelo menos aqui na minha cidade em outras cidades pode ser mais fácil eles tem site tudo é só procurar no Google leite leitíssimo vocês vão encontrar um monte de coisa bacana sobre essa marca mas realmente é uma marca difícil em certos lugares não vem tanto embutidos até os dois anos eu regulava muito embutida ela não comia não que eu regulava ela simplesmente não comia queijo ela comia queijo a gente come muito aqui em casa queijo todos os tipos de queijo então antes dos dois anos ela comia algo de queijo agora mortadela presunto salame calabresa esse tipo de coisa ela não comia de nenhuma maneira né antes dos dois anos depois dos dois anos agora eu tô liberando mas assim em quantidades homeopáticas né gente bem pouco se um dia ela comeu no outro dia ela já não come a gente mesmo na verdade não é não é de comer muito então a gente gosta muito de pizza e daí acaba pedindo a de calabresa mas é basicamente só isso de vez em quando tem uma mortadela ou alguma coisinha de manhã mas é muito não é sempre não é toda manhã e eu procuro diminuir nisso porque eu sei que são coisas fortes essas carnes assim embutidas não é a melhor coisa do mundo então principalmente pra Elisa eu tento diminuir bastante o que ela consome com relação a isso nos fins de semana tem uma pequena diferença refrigerante deixa eu falar disso que todo mundo comenta né todo mundo fala pergunta pergunta sobre refrigerante a questão do refrigerante é o seguinte depois da festinha dela de dois anos ficou bem complicado não dá simplesmente nada de refrigerante pra ela não vou dizer aqui que ela não toma refrigerante ela já tomou ela toma mas assim gente a questão do refrigerante é que é uma coisa completamente sem nenhum nenhuma vitamina e tem bastante açúcar então o maior problema do refrigerante é a quantidade de açúcar a Elisa quando toma refrigerante eu meço em dedo meu dedo então assim eu pego o copinho dela e eu ponho um dedo e meio não chega a dois sempre e essa é a quantidade de refrigerante que eu dou pra ela fim de semana então as vezes sábado as vezes domingo se tem uma pizza numa sexta eu dou mas já sábado eu já não dou na sexta eu já procuro não dar então é assim e é medido por dedo entendeu eu dou um copo com um dedo e meio no máximo dois dedos eu meço assim o refrigerante pra ela porque é uma quantidade é a quantidade de açúcar na verdade na minha cabeça eu tenho como se sei lá dois dedos fosse como se fosse um pirulito você não vai dar um copo inteiro vai dar quatro pirulitos pra criança chupar ao mesmo tempo né você não vai fazer isso então é mais ou menos na minha cabeça tipo um pirulito então eu vou lá meço dou um pirulito pra ela que são dois dedos do copinho dela né que é pequeno dois dedos meus tal pronto refrigerante depois ah tem mais não água agora é água entendeu então é assim que ela toma refrigerante aqui em casa refrigerante eu só libero pras crianças mesmo no fim de semana vou fazer um vídeo sobre a alimentação dos meus maiores mesmo os maiores só tomam o fim de semana mesmo e não é todo fim de semana por exemplo passar o sábado inteiro tomando refrigerante domingo inteiro tomando refrigerante não muito longe disso é numa refeição tipo se eles tomaram comendo na janta ou no almoço já não vão tomar na janta entendeu tipo é uma refeição no fim de semana que eu libero o refrigerante é assim que funciona refrigerante aqui em casa mas sim ela já tomou refrigerante e ela toma alguns fins de semana aí dois dedinhos eu libero pra ela quando tem uma pizza quando tem uma coisa ou outra é o leite do mamá ela ainda toma mamá eu ainda tô deixando ela tomar eu fiz agora a transição eu tirei na parte da tarde eu tirei a mamadeira que ela tomava inclusive a mamadeira na parte da tarde eu tirei já a mamadeira da parte da tarde eu coloquei um copinho agora ela toma num copinho com um bico é mas ela ainda toma um leite quentinho que ela pede leitinho quente e eu faço o leite pra ela ela ainda tá tomando o ai gente mil nutri mil nutri pra mim é o melhor eu gosto muito do mil nutri ele não usa óleo de canola eu detesto óleo de canola sou completamente contra óleo de canola então e é o único mas só pode ser usado pra criança a partir de um ano todos os os leites artificiais de antes de um ano todos tem óleo de canola infelizmente mas a partir de um ano eu já passei pro mil nutri e daí aniquilei o óleo de canola da nossa vida por completo então ela ainda tá tomando mil nutri pretendo ainda deixar um tempo ela com mil nutri eu lembro que as crianças os meus maiores tomaram leite assim artificial até uns 3 anos e pouco eu considero o mil nutri melhor que o ninho mais 2 né que tem ninho mais 1 ninho mais 2 eu considero o mil nutri melhor em termos de vitamina e tal então eu ainda fico com mil nutri e acho que com ela eu vou ficar com mil nutri até os 3 3 e pouco anos de idade dela é deixa eu ver se tem mais alguma coisa doce também aquela mesma história fim de semana de vez em quando tudo a gente tenta regular né gente então assim agora apesar de eu ter liberado bastante coisa depois dos 2 anos ainda assim é com controle pois eu tenho controle até com as crianças maiores né de 9 e 10 anos como que eu não teria com ela que é menor então assim ela a diferença realmente é em quantidades né o dela ela já se adaptou completamente a nossa dieta aqui em casa igual a nossa dieta é uma dieta diferenciada né eu vou de novo deixar avisando de novo que eu vou deixar o link sobre a nossa alimentação alimentação familiar né as coisas que eu substituí por mais saudável e tal vou deixar aqui embaixo é um vídeo longo mas eu acho particularmente que vale a pena gosto muito e vou fazer o número 2 porque ainda faltou coisa apesar de ter 30 minutos ainda faltou alguns detalhes que eu não comentei no vídeo que eu gostaria ainda de comentar de substituições que eu faço aqui mas ela já se adaptou completamente ela graças a Deus não tem problema nenhum com problemas de né intolerância alguma coisa eu sempre cumpri certinhos tempos ela nunca tomou outro leite sem ser o adequado pra idade dela eu nunca dei nunca entrei com leite mesmo orgânico antes dos 2 anos ou sem lactose antes dos 2 anos também tomo cuidado com isso então sempre procurei né adaptar de uma forma que eu sei que não vai né sei lá causar alguma outra coisa então é isso gente então a alimentação dela tá bem assim ela tá bem já conectada com a família toda com a alimentação de toda a família só em termos de quantidade mesmo que eu regulo bastante até regulo com meus maiores mas com ela regulo até um pouco mais em termos de embutidos esse tipo de coisa mas é isso espero que vocês tenham gostado foi só um update mesmo eu vou deixar aqui embaixo inclusive a última último vídeo que eu fiz sobre a alimentação dela que eu acho que foi a partir de um ano e meio deixa aqui embaixo também o link pra vocês se vocês não se inscreveram no canal convido a todos a se inscrever e até o próximo vídeo vai ter bastante outros vídeos só deixa eu me localizar aqui como eu falei tá acontecendo um monte de coisa agora mas vocês vão ficar sabendo de tudo eu vou fazer vídeo sobre tudo é isso obrigada gente e até o próximo vídeo tchau tchau